Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei Chegando com mais um vídeo para vocês Apesar da minha condição de saúde, muita dificuldade, muita luta Tenho lutado muito para recuperar minha saúde Peço muito a Deus que devolva a minha saúde o quanto antes Não está sendo fácil, estou travando uma luta muito grande Mas para quem tem fé em Deus como eu Se Deus quiser, em breve eu vou estar melhor Eu já aproveito essa oportunidade para dizer a vocês que eu ainda preciso muito Da ajuda de todos vocês Eu preciso comprar a medicação que eu tomo Medicação que é muito cara E eu não tenho condições de comprar E essa medicação não é fornecida gratuitamente pelo SUS E nem na farmácia popular É por isso que caso você tenha condições de me ajudar Eu vou deixar na tela deste vídeo o Pix Qualquer valor que você puder ajudar vai me ajudar muito Vocês podem ter certeza Pessoal, eu estou mais acamado do que andando Essa é a verdade É por isso que, infelizmente, eu não estou conseguindo gravar muitos vídeos aqui no canal O nosso editor, o Diego, tem feito um sacrifício enorme para não faltar vídeos aqui para vocês Mas eu digo que está muito difícil Eu preciso continuar tomando essa medicação Se eu não continuar tomando a medicação e fazendo os exames Principalmente aqueles principais Infelizmente, eu vou ter que abrir mão do canal Para correr atrás disso tudo aí Eu não consigo dar conta do canal e ainda correr atrás do que eu preciso Para melhorar a minha saúde Peço muito a Deus Que me ajude neste momento tão difícil Tão delicado E aproveita a oportunidade Para agradecer aquelas pessoas de boa fé Que têm me ajudado Preciso muito da ajuda de vocês Principalmente daquelas pessoas que Acham que não podem ajudar Com um real Com cinco reais Ah, eu não vou ajudar com um real Com cinco reais Porque é muito pouco Não vai ajudar muito o Luciano Vai Vai sim, tá? Qualquer valor que você doar Vai fazer a diferença muito grande Vai contribuir Para que eu possa comprar a minha medicação Fazer os meus exames Desde já, eu agradeço a todos vocês E neste vídeo Nós vamos destacar a Expresso Gardênia Muitas pessoas perguntando A respeito da empresa E aí? A empresa parou mesmo? A empresa vai voltar? Como é que anda? A Expresso Gardênia Logo após a vinheta Eu volto Solta aí Gente, a respeito da Expresso Gardênia Está tudo muito quieto Está tudo quieto na empresa Nos últimos dias Eu falei com o doutor Leonardo Aí vocês perguntam Quem é doutor Leonardo? Doutor Leonardo é advogado da Gardênia Ele que é o responsável Pela reestruturação da companhia Ele ficou de me dar uma entrevista Lá em Belo Horizonte Porém Eu não tenho condições de saúde Para me deslocar até BH Tá? Eu preciso de uma pessoa comigo Indo a BH comigo Para me fazer companhia E claro Caso aconteça alguma coisa comigo A pessoa está ali para dar um suporte Então Não dá para mim viajar sozinho a BH Para fazer essa entrevista Com o doutor Leonardo Que é representante Advogado da Gardênia Por enquanto Está tudo quieto na companhia Não houve mais manifestação Por parte da empresa A nossa querida Claudilene Não disse mais nada Eu tenho apenas aqui comigo O áudio Que o doutor Leonardo Mandou para mim Se colocando à disposição Para conversar com eles De acordo com o doutor Leonardo Está sendo feita Uma reestruturação da companhia Tá? A companhia vai voltar a operar sim A empresa não está sendo vendida Tá? Essa história Que acabou vazando aí Que a Rio Doce Ia comprar a Gardênia Não passa de fake news Não é verdade Doutor Leonardo Deixou bem claro isso Tá? Que não passa de especulação A Gardênia Ela vai voltar Mas nem ele soube Precisar O dia que isso vai acontecer Por quê? Porque algumas linhas Por exemplo Já foram repassadas De forma definitiva Para outras empresas Eu acredito Que a Gardênia Vai ficar apenas com as linhas Que são lucrativas Tá? Que dão retorno à companhia Não adianta ela ficar com linhas Que não dá lucro para ela Que dá prejuízo Mas que a empresa Ela vai voltar Ela vai voltar sim Disso eu não tenho A menor dúvida Ah, mas quando? Não sei pessoal Eu não sei dizer para vocês Conforme eu disse Se eu fosse a Belo Horizonte Conversar com o doutor Leonardo Com certeza eu teria mais explicações Para vocês Mais detalhes Mas infelizmente Do jeito que eu ando com a minha saúde Eu estou em recuperação Essa recuperação Por causa do infarto que eu tive Eu tenho insuficiência cardíaca Não é brincadeira Uma insuficiência cardíaca Eu tenho que ficar o tempo todo ali Cuidando Tomando a medicação certinha Fazendo acompanhamento médico E fora outras gravidades Que vocês já conhecem Então Eu estou esperando melhorar um pouco Para que eu possa retornar A minha rotina O que eu posso pedir para vocês Neste momento É que continue acompanhando o canal Quando eu puder gravar vídeo Eu vou gravar E quando eu não puder O nosso querido amigo Editor do canal Diego Ele vai colocar vídeos Para vocês Mas Vai usar um sistema diferenciado Para que vocês não fiquem Sem conteúdo E é claro Qualquer novidade Qualquer notícia nova Em relação a qualquer empresa Principalmente aquelas Que nós conhecemos Como a Gardênia A Itapemirim Entre outras Eu vou trazer para vocês Aqui no canal Tudo bem? Por hoje é só Meu muito obrigado a todos Muita paz Muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal Tchau pessoal